Vou marcar a presença aqui. Fica sentindo, fica sentindo, fica sentindo. Aquela zaga dele, Rogério, do qual... Né, Zé? Busca lá o... Se bem que não, né? Vota, o que vocês acham? Vota, porque só tem o projeto do Bruno aqui. Vai, traz. Então, traz ele rápido, porque nós vamos passando essa outra fase aqui. Presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 72 do reunião interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber. Discutir e votar a proposição da comissão. O presidente se informa recebendo o seguinte ofício da senhora Irene Angélica Fran e Silva Leroy, delegada-geral de polícia, publicado no Diário Legislativo, que informa sobre as ações que vêm sendo realizadas para enfrentar a exploração sexual de crianças e adolescentes na região do Jequitinhonha e Mucuri. A presidência solicita que a cópia do ofício seja encaminhada a todos os membros da comissão de participação popular e comissão de mulheres. Passa-se a primeira fase do ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de aparecerem sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Sobre a mesa... A presidência suspende os trabalhos por dois minutos. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos. Estão reabertos os nossos trabalhos. Projeto de lei 735-2019, em turno 1, de autoria do deputado Bosco. Bosco? Quem botou Bosco aqui? Projeto de lei 735-2019, em turno 1, de autoria do deputado Bruno Engler, que altera o paráfro 1 do artigo 76 da lei 11.404, de 25 de janeiro de 1994. Indago ao relator, deputado Elias Iglesias, se está em condições de emitir o seu parecer. Vossa Excelência tem a palavra. Relatório da comissão de autoria do deputado Bruno Engler, projeto de lei 735-2019, acrescenta o parágrafo único ao artigo 76 da lei 11.404, de 25 de janeiro de 1994, e foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Segurança. Em sua análise preliminar, a comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Cabe agora a esta comissão emitir, parecer sobre o mérito da preposição, conforme disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 15º, do regimento interno. Fundamentação. A proposição em apreço busca vedar a instalação de tomadas de energia elétrica nas áreas de estabelecimentos prisionais, às quais os presos têm acesso. Além disso, determina a retirada das tomadas elétricas instaladas anteriormente, a entrada em vigor da disposição. Na justificação, o autor do projeto menciona que o uso de celular e outros aparelhos semilhares nos estabelecimentos penitenciários brasileiros é hoje, sem dúvida, um dos mais graves e complexos problemas que desafia a administração penitenciária. Deputado Delir. Sim. O que diria, V. Exª, como nós temos que correr o plenário para votar aquele projeto muito importante, V. Exª poderia ir para a conclusão, considerando que o projeto ainda está em primeiro turno. Por favor. Atendendo a solicitação do presidente dessa comissão, nós vamos ler somente a conclusão em razão dos dispositivos, disposição de motivos, serem basicamente a definição final. Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no primeiro turno, do projeto de lei 735, barra 2019, na forma de substitutivo número 2, a seguir apresentado pela rejeição da substitutivo número 1 da Comissão de Justiça e Legislação. Em discussão, parecer, em certa discussão, em votação, parecer, senhores deputados com aprova, permaneço como segundo, aprovado, parecer, a presidência suspende os trabalhos da comissão por tempo indeterminado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência parlamentar, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, às 14h30, com os editais já publicados. Determino a lavatura da ata e encerro os trabalhos.